Nossa, mano, sério, não dá, não dá, não dá, não dá, não siga, não E aí, galera, pessoal, aqui é você, eu sou o Detônimo, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Enfim, eu acho que esse é o último episódio da série, tá? De Stranglehold, tô acreditando, você acredita? Eu acredito, cara, ó, pediram nos comentários pra eu explorar aqui o que é esse Unlock Shop, eu também não sei, ó, vamos ver o que tem aqui Se é que tem alguma coisa, né? Tem um loading Ah, é um cara que vende uma tequila, na verdade ele é um barman, né? Ele vende arts, ou seja, eu acredito que isso aqui seja Uma loja do jogo que tem algumas coisinhas aí, e a gente tem os pontos de estilo, deve ser os combos que a gente faz no jogo, né? Ó, Hong Kong Marketplace, deixa eu ver se eu consigo comprar A interação desse jogo não é uma das melhores, tá? Tem que selecionar assim Como que eu faço pra ver? Ah, são... são arts, né? Olha aí, ó Isso aqui eu posso mostrar no final da série, tá? Só pra vocês quiserem no finalzinho do episódio, se eu lembrar, eu mostro todas pra vocês, porque a interação com o mouse é meio chatinha de fazer aqui Bom, vamos continuar, a gente já sabe o que é esse Unlock Shop, então, né? É uma lojinha do jogo, com várias imagens Tem até ali, é, missões abandonadas, né? A gente pode explorar isso aí depois Vamos continuar o jogo, então Pelo menos eu quero que a gente esteja na última missão Pelo menos eu quero que a gente esteja na última missão Eu vou te dar isso Então, antes de que meus amigos te arremrem os céus, eu vou humor você O que você quer? Eu quero minha filha Você também? Tico é uma filha popular, né? Olha, cop A filha é minha força contra o Wong Ela é uma carta de futebol Ele não sabe o que ela sabe ou o que ela vai fazer As longas eu tenho ela O velho precisa jogar a bola com o Golden King O que significa o que? Nós damos Tico E ele nos dá um pedaço de Hong Kong Você é até mesmo duma que eu estou Você acha que ele vai só me dar a carta de futebol E retornar para Tico? Ele é um homem de honra Ele diz que ele acredita em os antigos Ele colocou um pedaço na sua filha Como honra é isso? Deixa eu pensar Ele set o tempo e o lugar para a droga E quer que você entregue a Tico Priscila Eu estou falando com um maluco Eu salvarei isso para você Você tem um plano? Você me dá a Tico Eu vou te ajudar a tirar a cabeça de Dragon Claw Não, não Eu vou te dar a cama Eu vou te dar o lugar E a Tico é você E do que te dar a 배ciapa E a zona do que você vai te dar Para isso Para a mais um tempo Para que você seja Tico Ok Eu sei Eu entro Meu ouro Golo e Xingtai Eu conheço todo o local Eu vou te encer De acordo com o mesmo lugar Eu vou te dar Eu vou te dar Vamos lá. Ele não tá nem aí, cara. Ele não tá nem aí pro distintivo dele. O importante é que ele salva a filha dele, né, cara? Ele já não conseguiu salvar a Billy, que era a esposa. A namorada dele, né? Foda, sei lá. Bom, a gente tá aqui com o rifle e as... As Desert Eagle de ouro. Então, eu só preciso fazer uma configuração antes. Pera aí, só um momento. Belezinha, pronto. Já ajeitei aquilo que tinha que ajeitar. Sinto muito. Bom, então, o que tá acontecendo na história? Eu não sei, assim, ó. Comentem aí se vocês estão achando a história desse jogo um pouco confusa, tá? Eu tô achando um pouco confusa, mas tô conseguindo entender depois que eu edito os vídeos, tá? Porque aí eu tenho mais tempo pra poder entender os diálogos a fundo. Antes da gente passar por esse portão, comentem aí se você tá entendendo a história ou não. Porque, basicamente, o que tá acontecendo? Os Golden Cane... Quem que são os Golden Cane? Os Golden Cane é a gangue daquele tiozão que a gente acabou de negociar. E os Dragon Claw é a tríade do sogro do Tequila, né? Ou seja, ele mandou matar a própria filha. Porque ele não quer fazer a negociação do território dele. Ou seja, o cara é tão egoísta que ele não tá nem aí pra família dele. Então a gente meio que fez um novo acordo com o chefe da Golden Cane, que é esse tiozão mala pra caramba, pra poder dar a ele uma parte de Hong Kong. A gente mata o Wong, que é o sogro do Tequila. E a gente fica com a nossa filha, já que a Billy morreu, que era a esposa. Deu pra entender, mais ou menos? Eu tentei fazer um resumo aqui do que tá acontecendo, tá? E então ele falou assim, pelo que eu entendi, né? Pelo que vocês já leram aí na cutscene, a gente pegou meio que a parte mais populosa que o cara lá conhecia, né? Pra gente dar pra ele. Então é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer. Bom, o lugar aqui é meio subúrbio, né? Opa, aí eu gostei, hein? Aí eu gostei de ter pego aqui o... O origami. O origami sempre é bom, né, cara? Depois que a gente pegou o jeito do jogo. Tá chovendo, o cabelinho do Tequila tá molhado. Desarrumado. Eita, eita. Era pra ter pulado, né? Eu fui ver ali o OBS. Às vezes o pulo nesse jogo funciona, às vezes não. Pula, Tequila. Boa. Checkpoint. Aí eu gostei. Opa, opa. Eu vi, vocês viram? Eu vi, eu vi. O cara que passou aqui. Opa, ele tá fugindo, maluco. Não tem nada dessa porta. Ó, o cara foi avisar os outros. Ah, olha que filho da mãe, cara. Ele foi avisar os caras. Eu esqueci qual que pega... Ai, 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 ai. Não era pra ter feito isso, mas tá bom. Eu esqueci qual que pega a cover. No jogo. Aqui, ó. Toma aí, toma aí, tio. Toma aí. Faz tempo que eu não uso esse cover, né? Eu precisava usar mais vezes. Ele é bom, cara. A parede de água, que estranho. Olha a destruição da porta. O origamizinho, ó, pra nós aqui. Escola. Eu vou tentar guardar essa... Arma dourada pra algum boss. Eu não sei se eu vou conseguir guardar ela, né? Olha aí, ó. Ficou a parte que eu mais temia no jogo. Nesses minigames. Vai, tiozão. Literalmente, o tiozão. E o meu mouse, ele é muito... Sensível nessa parte. Olha, calma. Paciência. Paciência. Vai. Pera, foi, foi, foi. Todo mundo, foi todo mundo, foi todo mundo. Eu não sei por que que a sensibilidade aumenta tanto nessa parte do jogo. Eu acho muito esquisito. Não era pra acontecer uma coisa dessa, né? Tá bom, tá bom. Tiozão lá embaixo. Oi, The Base. Vem aqui, hein? Opa, opa, opa. Só tem velho nessa... Nessa feed, né? Bom, o Mr. Wong lá é um deles, né? O chefe da gangue é o mais velho de todos. Tem que ter uns novinhos também. Tô ficando sem vida já, como sempre, né? Lembrando que a gente tá jogando na dificuldade mais difícil do jogo, tá? Por isso que eu tô morrendo sempre. Não é porque eu sou ruim, tá? Porque... A dificuldade, ela tá complicada. Opa! Quer levar, né? Opa! 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 Isso aqui é o que, na verdade? É um... Clube? Parece ser um clube, né? Aqueles clubes de piscina. Gente, né? Parece ser um clube. Boa. Eita! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vai dar bom, vai dar bom. Pra gente pegar o timing certo. Eita, caraca! Qual o cara com a 12 aqui? O cara não morre, mano. Vocês viram que eu elogiei pra caramba a 12? Eu vou ter que fazer uma troca justa. Eu vou trocar a 12 pela... Melhor, eu vou trocar a arma de ouro pela 12. Eu acho ela muito boa. Ela tirou de perto. Eu gostei muito dela. Pra mim, é a melhor arma do jogo. Segundo a arma de ouro, né? Ela lá não tem... Agora que tem origami aqui. Opa, eu gostei, hein? O origami tem tudo aqui, ó. Achei ouro, achei ouro. Tem o cara ali. Eu fico impressionado com esses caras que tomam tiro na cabeça e não morrem. De verdade. Beleza, que é dificuldade no defeat e tudo mais, mas... Vamos ser mais realista, né? Realismo no jogo nunca é demais. Se fosse um RPG, eu até entenderia, né? O tiro não matar na primeira vez. Eu acho que esses caras estão com um colete. Só pode, cara. Eita, eita, achei que tinha matado. Boa, checkpoint. Aí eu gostei, cara. Aí eu gostei. E se eu morro ali, eu tenho que voltar tudo de novo. Padrão. Porque eles já conhecem, né, cara? Eu fico... Quando a gente volta tudo. É uma das coisas antigas dos jogos que eu odiava, cara. Que era a falta de checkpoints, né? GTA San Andreas, principalmente, né? Pelo menos que eu jogava muito GTA San Andreas. Não tinha checkpoints. Foi ter só depois. Ó. O gato está tentando destruir o cenário. Mais um origami. Tchau. Cuidado, com calma. Cuidado. Eita. Ó, você viu, né? Três tiros. E o cara não morreu, cara. Eita, caraca. Espera aí. Então a gente vai ter que... Aqui, ó. Eita, eu não estou vendo o cara. Caraca, que mentira. A bala não passa pela água. É isso mesmo? Olha isso. A água nem está tão forte assim, cara. Que estranho. Água. Tancar a... Eita. Pelo menos deu checkpoints. Vai, destruição do cenário. Battlefield, hein? Parece, parece. Tem vários origami que eu estou vendo por aqui. Vai lotar de inimigos, né, cara? Meu Deus. Se eu morrer aqui... Pelo menos o checkpoint está bem do lado. Não vai nada. Não vai nada. Vou pegar o rindo de assalto. Vamos lá, então. Vou atrás do outro. Vou atrás do outro. Vou atrás do outro. Vai. Vamos aqui, ó. Na face. Boa. Olha isso. Olha isso. Cara, é muito fácil de perder vida nesse jogo. Eu ia elogiar que o cenário estava quebrando, cara. Mas, beleza. Vamos tentar mais uma vez. Vou até pular aqui a... A vaticínica. Bom. Aqui é frenético. Eu consegui dar um... Deteleco na cabeça deles? Pode ser. Porque o leve é melhor. Ah, tem um negócio aqui, ó. Boa. Não adiantou em nada. Mas o tiro está acabando muito rápido a estamina do tequila, né? Não está acabando rápido demais. Os inimigos estão demorando muito mais para morrer também. Vou pegar aquele cara ali, ó. Eee. O negócio vai ter que ser dar em cima dele, cara. Não tem como... Opa. Não tem como a gente... Atirar na cabeça e... O jogo simplesmente não entende. Agora entendeu. Por algum motivo, óbvio. Agora funcionou. O que é esse origami aqui? A gente não consegue pegar, não. Puxa. Queria um origamizinho, hein. Esse é tão bom. Cadê o cara? Who's shooting? Who's shooting? Beleza, beleza. Aqui, ó. Boa. Eu tenho que atirar no barril. Eu não consigo ver o barril e não... Estou muito obrigado a atirar nele. Ó. Bata o tiro. Nada. O cara usa colete à prova de barra na cabeça. Pode, né? É uma beia, agora. Ai, caraca, mano. Nossa, velho. Meu Deus. Espera pra mim. Bonitão. Não, cara. Quem que me atirou, cara? Que eu não sei quem foi. Essa parte é hard, cara. Essa parte é hard. A gente vai ter que apelar aqui... Pra essa... Habilidadezinha. Que a gente fica meio que invulnerável. Ela demora pra acabar. Essa é a vantagem dela. Tem um sniper lá em cima. Boa. Pera. Não. E mais? Pera. Acabou? Eu acho que o carro não destrói. Boa. Opa, opa, opa. Pera aí. O carro destrói sim. Não sabia. Tem que não parar de vir inimigo, cara. Boa, 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 boa. Acho que passamos. Eu quero muito fazer isso aqui, ó. Só pra satisfação mesmo. Beleza. Tem armas aqui, kit médico. Boa. Isso que eu preciso, é disso que eu quero. Eita, 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 eita. Onde, onde? Eu vi arma, eu vi, quer dizer, eu vi uma, um bagulho de sniper ali. Aí, ó, origamizinho. Onde eu subo? Ah, aqui, ó. Uma. Seria melhor que eu, né? Ali tem vários. Eita, tem um cara jogando bomba. Pera aí, tio. Pera aí. Deixa eu ver só. Bom, pra eu chegar aqui de novo nessa parte, foi um sacrifício. E eu consegui entender algumas coisas do mapa. Que tem alguns lugares que não são destrutíveis, que nem essas paredinhas aqui. Porém, é bem complicado. E eu acabei de descobrir que esse jogo tem um problema no mouse. Que é a super sensibilidade. Na verdade, ele não detecta a sensibilidade, ó. Se a gente subir um pouquinho, eu não consigo mirar exatamente na cabeça do inimigo. E acabei de descobrir outra coisa. Que tem que dar muito tiro nesses inimigos. Pelo menos nesses inimigos dessa gangue do Wong. É bem mais difícil do que eu imaginava. E, bom. Peguei cover. Tem um cara ali em cima que vai disparar uma granada. Eu tô morrendo muito pra esse cara. Então, vamos lá. Beleza? Já foi. Pera a barrinha a carregar. Olha lá. Chegou o cara de granada. Filho da mãe. A gente mata ele, beleza. É, o cara conseguiu tombar ali o que era intombável. Então, vamos ter... Com calma. É isso. O cara não morre, cara. Não tirou na cabeça. Meu Deus do céu. Tem que ser bem com calma, cara. Bem com calma. Tava tentando rushar e... Simplesmente não funcionava. Eu não sei se o jogo dificultou de propósito os inimigos dessa tríade. Com certeza foi, né? Não. A gente vai dificultar ao máximo. Esse otário não passar. Só preciso pegar esse cara da... Da granada. O cara não morre por nada, cara. Eu tô dando milhões de tiros nele. Eu consigo. Não tem lugar pra sair daqui. Peraí, peraí, peraí. Tem um tio ali que tá me atirando? Eu não sei de onde que ele tá atirando. Esse tipo de jogo é o jogo que você joga uma vez. A mais também, né? Ó, 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 ó. Tá atirando, cara. Ele tá levando bala. Tem nada, ó. Tem nada dele deitar. É ridículo. É ridículo. Agora, cara. Agora. Nossa, quantos tiros o cara morreu? Não sei, cara. Nem sei mais. Ah, conseguiu. Tem um spotzinho aqui, hein? Deixa o mouse... Compreender. Cara, vou ter que... Apelar. Não, 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 não. Fiquei sem arma. Droga, droga, droga. A gente ficou sem arma. Ah, eu tô falando pra você, cara. E parte do vídeo que eu não vou cortar pra vocês verem o quanto que é bizarro esse jogo, tá? Eu acho que os caras exageraram demais na última missão, cara. Ficou muito bizarro. Ficou muito fora do normal. Por favor, deixa o checkpoint, cara. Deixa o checkpoint nessa parte. Olha isso. Deixa o checkpoint. Ou pelo menos que não venha um cara com bomba de novo. E é bom, né? Ah, eles estão conseguindo tombar tudo nesse jogo. Os caras... Agora deu checkpoint, meu amigo. Eu morri umas 50 vezes, cara. Munição. É, deu pra entender por que esse jogo não foi muito bem pra frente, né? É nesses detalhes que você pega o jogo, cara. Você pega e fala, não. Não funcionou porque... Conta disso, disso e disso. A proposta do jogo foi legal e bacana. No começo foi uma maravilha, né? Tava tudo lindo. Mas aí... A gente consegue ir naquela porta. Não. Não mesmo. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Caiu tudo aqui. Olha isso. Tudo destruído, cara. Deu checkpoint lá atrás. Um safe, pelo menos. Esse foi um dos motivos também que demorou pra sair os episódios dessa série. Porque a edição, cara, eu tive que fazer muita edição nessa série. Desde o corte de partes que eu morri, até as legendas. Caraca, 10 minutos só. Deixa eu ver se me compliquem o... Esqueci o nome dele. Bom, check punch tá logo ali. Pra ruxar aqui. Pra dar a volta. Boa, 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 boa. Talvez. Talvez. Não, talvez não. Peraí. Peraí. Calma aí. Eu tenho que ficar me mexendo. Eu tenho que ficar me mexendo. Pode ser que eu leve a melhor. Boa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, viu? Viu? É disso. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? O cara fez eu desperdiçar a habilidade... A habilidade... A habilidade preferida, cara. Toma. Aqui, ó. Muito exagerado esse jogo. Engraçado. Mais um ali, otário. Vamos lá. Nossa, meu Deus do céu. Na festa. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Escondeu? Vem. Ah, não. Não pode errar. Olha isso, cara. Um do tiro. Por algum motivo quando a gente entra no slow motion Parece que diminui a hitbox dos inimigos Quando a gente está sem slow Ai filho da mãe Parece que é o dobro do tiro que a gente tem que dar neles Acho que o jogo te força a usar também a slow motion Não é filho da mãe, cara Usa Sinto que agora foi, cara Vocês viram, né? Vocês viram, eu tive que até ficar quieto Subo as escadas até o forte para sair Beleza O que a gente passou, cara? Nossa, tinha muito inimigo nessa fase Desculpa por ter ficado quieto, mas é... Não consegui evitar Senão não ia conseguir me concentrar, cara Eu preciso de um kit médico Médico, médico, eu não quero gastar minhas habilidades Na verdade tem vários origami ali, só que eu não sei se eu consigo pegar eles Ah, tem um aqui, ó Tem um ali que eu não sei o que a gente faz para subir Não faço ideia E tem outro aqui também Bom Não sei, não sei Não sei o que a gente faz Tem um kit médico novinho ali, ó Fresh, fresh, fresh Tem alguma escada por aqui? Vamos lá, vai Usar aqui uma habilidade Ah, talvez por aqui Aí, beleza Calma, calma Tô com medo de vir, inimigo, do nada Brotar Tá, beco Beleza, beleza, beleza Parece que o Tickle's daddy não vai conseguir isso Você me decepcionou, youngie Changing the location on such short notice I wonder if you trust me Like a father Guam Then take a father's advice You understand how business will work after this transaction? The Dragon Claw have been a part of Hong Kong's history for centuries, Mr. Young I trust you'll follow the ancient code of conduct That you'll run an honorable business that we can both be prouder Can we cut the crap and get this done? My suit is getting wet I need to see the girl first So you can blow her brains out in an ancient and honorable manner? Honor sometimes requires that bad blood be trained You think Tickle's father would agree? Fortunately, he's no longer a concern You say that like you believe it You say that like you believe it You say that like you believe it But you're dead You couldn't hold him off for just one minute And all you had to do was show up on time It was a simple plan Your plan has failed, gentlemen And I have the prize Oh, no, 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 no Go back Go back Menos um boss, né? Menos um boss, pelo menos pra gente matar Pô, vamos continuar, vamos dar sequência aqui Eu não sei como que isso vai ser Caraca, já começa a frenético já O cara com uma bazuca ali Deixa eu diminuir aqui o volume Beleza, beleza, beleza Diminui o volume aqui Pera, aqui é frenético Tomara que essa missão, ela não Não seja muito mais difícil que a outra Olha, a gente tem uma bazuca, cara Por algum motivo a gente tem uma bazuca Tá bem, né? Bom, parece que o cara lá do Golden Cane É o Hill Ele foi todo baleado lá Eu esqueci o nome dele É o Yang, né? Yang É bem difícil, cara, saber o que Porque tem o chefe da Golden Claw É o Wong E o outro é o Yang Pô, é Pô, jogo, deixa eu explicar aqui a história, cara Deixa eu explicar a história, cara Então a gente tem que voltar Bom, agora pelo menos eu Vou falar melhor Então tem dois Wong Quer dizer, tem Wong e Yang Aí Tá parecendo que tá falando Yang e Yang, né? Jung e Yang Eu não sei Dá uma embananada na língua Opa, o que é isso aqui? Ah, pistola Tá, eu tenho que ir por onde? Aqui Aqui Cara Tudo Tudo é destrutivo nesse cenário, né? Bater uma cabecinha aqui Tem a cabecinha ali do Bazuquinha Pera, Bazuquinha Opa, e tem aqui o cabecinha do Dozinha O que é mais? Tem cabecinhas? Tem ninguém Esse tiozinho aqui, ó Carequinha É assim que eu gosto Opa Era, filhão Bom, com calma na alma A gente consegue passar nessa missão Igual a outra lá, né? Eu só não sei se essa Bazuca vai ser útil pra mim Não sei se eu troco de arma Se eu fico com a Bazuca Não vou deixar a Bazuca na manga, né? A gente nunca sabe o dia da manhã Opa, aí eu gostei Beleza, beleza Beleza, beleza Olha, tem a Golden Pistol aqui Tem Shotgun É bom explorar o cenário, né, cara? Isso aqui também Já não tem coisa boa, não Eu não gostei muito Ah, porra Pelo menos tem munição, né? Falta alguma coisa Tem a outra A gente já é num templo japonês Muito louco aqui, né? Calma aí Que eu vou cuidar de você Deixa eu usar um Vou usar isso aqui nele, ó Nossa, caraca Isso é muito Sniper Elite, né? Piração total Sniper Elite Eu não vou conseguir pegar esse cara aqui Boa, boa, boa Cara, até que eu consegui, vai Foi bonito, foi bonito Foi bonito A gente se disfarça E finge que deu tudo certo Aquele Aurinkame ali Tem um aqui Mas sabe o que é o reporte boa Desse Stranglehold Comparado ao Max Payne? Que a gente não perde vida Na hora que ele dá essa barrigada no chão, né? Eu lembro que no Pelo menos no Max Payne 3 O personagem perdia vida Se você cair errado Tipo É uma situação de realismo interessante Mas ao mesmo tempo É meio chato Porque você tem que ficar preocupado Se você vai cair direito ou não Então isso na época era meio Era muito realista Que é o ponto de Tipo, não, cara, não Pera lá, também Os caras estão me sacando Meu Deus do céu Os caras não desistem, cara Então assim, esse realismo excessivo Eu acho meio zoado nos jogos Mas Eita, esse cara com faca aqui Foi o cara jogando faca Caraca, mano Que louco Diferente, né? Um novo inimigo no jogo Beleza, 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 beleza Tem mais, tem mais Tem mais Ai, ai, ai Esse cara é suicida, mano Esse cara é maluco Ele chega assim Chegando com tudo Rasgando todo mundo Aí Aqui, ó Ah, não, errei Errei Tem mais Tem pressão Minha ou ele jogou um machado em mim? Vou pegar mais bala Se não me engano Tinha bala aqui, ó Acabou Os caras vêm com tudo, cara Em cima da gente O médico também já foi, né? Bom, eu tô mantendo ainda A bazuca como uma esperança Pra usar em alguém O Wong, talvez O Wong deve ser bem forte, né? Ele deve aparecer com alguma engenhoca aí Que a gente não conhece ainda Eu espero que Eu já faço Ó, lá vem o tiozão doido Tiozão do machado Outro, outro, outro Mais um Mais um Mais um, mais um doido Aí, cara Peraí, cara Os caras estão de 12, mano O jogo não deu checkpoint ainda Triste Triste Tem que usar Cura rápida Deixa eu usar um das facas ali, ó Cara, tô sem estamina, velho Não para de spawnar, gente Nossa, cara Olha a minha vida Como que ela tá Se eu tomar Se eu tomar bala agora Já era Recuperar, recuperar A estamina Pra eu tentar Ruxar esse maluco Pouquíssima vida, cara Nossa, tô com muito medo Boa, boa, boa Aê, nossa A cura de milhões, né Um pouquinho que a gente puder curar Eu vou curar Heavy machine gun Vamos ver se ela é boa Batei um sniper lá em cima Precisava muito de um kit médico Opa, tem cara do machado ali Aqui, boa Ah, rapaz Eu achei que não ia ter, não Olha, tem um origami aqui Deixou que eu estava brincando Vou testar essa Heavy machine gun Tá com cara de ser boa Porém é horrível o tiro dela Ela dispersa muito Ela não é muito precisa, né Ah, eu não acredito que eu errei esse tiro Vou manter a padrão mesmo Vai 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 pegar esse origami aqui em cima Vai ser uma boa Vai vir por trás Será que tem como eu ir por trás? Não Tem uma casinha aqui, ó Não, só preciso Calma, gente Calma, calma O carro do Ong está ali, ó Vocês viram? Não tem um ponto estratégico muito bom aqui, né? Você abre o caminho arriscado Olha aí, ó Pegou na cabeça do cara, hein? Pegou na cabeça do cara, hein? Pegou na cabeça do jogo Tá mentindo, hein? Ah, não morre, cara Agora, agora Não, não morreu ainda também Agora foi O que eu tô falando Quase que o sniper pega Não, não, não Aí é muita burrice, né O Tem que ir lá, lá Tentar dar uma snipada naquele maluco Peraí, calma aí A cabeça Ih Oi Boa Tem mais um ali atrás, ó O ideal Tem um tiro desse maluco Me arrebenta Tá vindo alguém Tá vindo alguém Tá vindo alguém Ai, ai, ai Ai Tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais Tem um origami aqui Origamizinho Não que eu gostei de origami Na vida, cara Nunca soube fazer Agora nesse jogo Eu amo origamis Ah, tá vindo Tá spawnando gente ali, ó Não faz sentido Cara louco do machado Sempre vai spawnar Então Vou ter que rushar Até o cara ali Eu tenho esse jeito Eu não tenho Ai, filho da mãe Ah, não, cara O jogo me trollou Ah, o jogo me trollou, cara Ah, não, cara Não Pelo amor de Deus, cara Não Não pode ser uma coisa Ai Mouse não Não, cara Pega cover Pega cover Tequila Já era Já era Bom, vou tentar avançar Vou tentar avançar Não vou sair dessa parte Ai, destrói o carro do Wong Cara, vou avançar Vou ter que avançar De outro jeito Vamos avançar O jogo não avança Se eu não avançar O inavançável Não vai pra frente Beleza, beleza, beleza Acabou, acabou, acabou Tem um doido ali Eu acho que agora foi, hein, cara Olha Se não for agora Pelo menos eu tô aqui Na frente do templo já, né Ei, cara Você é o último Me diga, me diga Ah, até que enfim, né, jogo Checkpoint Oh, na moral Caraca Bloodsword Helicópter Em cima de mim Ah, por isso que a gente tem a mazuca, né Porque aí Será que essas Coluna Elas vão tancar o helicóptero Eu pego Nossa, pera aí, cara Não, não, não Heavy machine gun Caraca, que eu consigo pegar ele Consigo tancá-lo Ele tá tirando onde esse maluco Porque eu tô aqui Não faz sentido, né Ficar de camper, cara Ficar de camper Camperando Ele tá atirando em quem, cara Eu não tô entendendo Ai, ai, ai Agora ele me achou Ah, ele tá destruindo todo o templo ali, ó O cara mais engraçado O Brasil pica-pau Ai, ai, ai Peraí, peraí Uma bazucada Já era, já era, já era Não, cara Não, 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 não Faltava um pouco pra ele morrer Ah, mas eu peguei Peguei a ideia Do, do, do Tiozão aí Mais fácil do que eu achava Só que é uma coisa Chamada paciência Tá tudo bem Paciência e bala, né Porque eu não tenho mais bala Não tem mais munição Não tem mais munição Saberidade pega Cara, o jogo rapou Todas as munições Ah, tá Eu tenho uma heavy machine gun Aqui, ó Ah, vou gastar toda a munição Dela Beleza, beleza Fez sentido Minha vida tá só o pó Tinha um médico por aqui Aqui, ó Falei que tinha Ah, ele joga bazuca também Cara, esse filho da mãe Olha só Que cara Fafado Não basta ele jogar bazuca Ele consegue destruir todo o templo Mais uma bala Mais uma bala Não foi o último pra nada Nossa, olha onde ele pode ficar Será que tá bom? Ai, 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 ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, 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 nossa Só queria uma bazuca Mais uma pelo menos Não pedi muito Por uma Não sei nem o olho de quatro tá Alguém tá ligueado ainda Ah, aqui, ó Boa, boa Mudou nada, mudou nada, mudou nada Ah, não, cara De novo, no finalzinho da vida Desse filho da mãe Vai, recupera aí a estamina Recupera a estamina Pelo amor de Deus Cara, olha isso Nossa, tá um tiquinho de vida, cara Se eu puder pegar um kit médico, hein Sem que ele me arrebente no meio Claro Importante Não consiga fazer isso Com a minha pessoa Você não pode destruir a pedra, né Se a pedra já era Pelo menos a pedra indestrutível Vai, vai Só um tiquinho de vida, cara Se eu morrer agora Vou desesparar esse jogo Beleza, foi pra lá Foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá Foi o kit médico Uh, bazuca Cadê a bazuca? Aí Cadê o safado? Onde ele tá? Pera Uh Caraca, mano, tem mais missão ainda O jogo não desiste nunca Caraca, foi um sacrifício pra gente matar esse maluco Eu nem sei Não, não era o Wong, né Não era nem a prova Deve ser um helicóptero qualquer aí Que eu não sei quem é O bazuca a gente precisa agora Acho que não, né Se a gente precisasse de bazuca já era Eu acho que é agora que a gente vai lutar com o Wong, cara Meu Deus do céu O médico, quer dizer Origami não tem mais Mas é bonita a cena do helicóptero aqui Caído, né Senhor Wong Se prepare Seu teclinha Seu genro Tá chegando Ah, não, mano Olha aí essa cara Boa, 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 boa Bonito, 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 bonito Ah, então Quero que pegue Ah, mano Ah, tem que dar risada pra não chorar num jogo desse Beleza, beleza, beleza Quero munição, cara Não, não era pra ter pego o kit médico Tem que tocar de arma Aqui já não tá dando certo, não Mais kit médico ali, belezinha Se tem dois kit médico ali Melhor, quatro kit médico Você vai vir um spawn de inimigo Cabuloso aqui, né Caraca Foi bonita essa, hein Ixi, vai ser aqui a treta Vamos lá, né Agora, isso é verdadeiramente operático There você está Como seres civilizados. Como família. Já tem muito sangue. Eu não quero a sua ou a sua. Você levá-la. Você e Tico deixam Hong Kong para sempre. E tudo será esquecido. E desculpado. Eu vou colocar essa casa em ordem. Supe a sangue das ruas e mexa as fãs. Eu comprei minha peça antes. Eu vou fazer de novo. Mas eu preciso de você ir. Para sempre. Você está realmente me perguntando para fazer uma coisa com você? Para sua vida de filha. Eu diria que você não tem uma escolha real. Deixe ela ir. Você tem a minha palavra. E você tem a minha. Para o que é a pena. Deixe ela ir. Não. É uma caixa. Tico. Desculpa. Não. Cara. Esse velho. É um velho. Eu não consigo mirar. Eu não consigo mirar. A mira do mouse é muito sensível. Nossa. Eu tomei um balaço na cara. Meu Deus do céu. É muito sensível a mira do mouse. É muito sensível. Chega uma hora que não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Caraca, foi mano, foi, 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 foi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o jogo quer me matar, só pode. Nossa, tem dois bosses para matar, meu amigo. Eu estou muito lascado nesse jogo, cara. Pior que não, pior, pior, não é ter dois bosses, cara. Pior que tem spawn de inimigo ainda, sabe? Para ferrar minha vida, tem suicida na missão, isso que ferra tudo. Vamos lá, não pode desistir. O que é esse doido aqui? Vou amassar daqui. Ah, ele está ali, ó. Vai! Sai, 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 sai. Os caras estão ali, ó. Caraca, pega o tiro para o cara aí. Ah, não pega. Não pega o tiro no maluco, não? Ixi. Você está doido. Você está doido, você está doido, você está doido. Bom, deve ter algum segredinho para pegar o Wong. Eu não sei qual é. Eu espero que pare o spawn de inimigo. Por favor, jogo, por favor. Vou ficar escondido aqui, ó. Eu espero que dê bom. Nossa, olha a vida do Wong. Você está doido. É, eu vou ter que... É, eu vou ter que... É, eu vou ter que... Eu me 6 de mim. Opa, opa. Espera aí. O Dawn Pistol? O Dawn Pistol mais uma combinação de origami, deve ser bom, hein? Aqui, ó. Ei, 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 peraí, peraí. Peraí, vovô. O daio é teu! Pera aí tiozão, pera aí tiozão, calma aí, calma aí vovô, na cabeça, boa Wongzinho, mais um na cabecinha, mas o cara não perde um tico de vida né E agora, e agora, como que eu pego os outros, não pego né Ah não, mais homens não Aí peguei, peguei, peguei Sério que o cara vai chamar mesmo gente, não precisa Wong, não se garante sozinho não Eu me garanto, eu me garanto Beleza, beleza, calma aí, com paciência nessa hora Tá fazendo gente dali ó Não, 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 sai daí O que aconteceu? Oxi, o jogo bugou O jogo bugou O jogo bugou Aconteceu alguma coisa muito bizarra O jogo bugou Cara, não pode ser cara, vou ter que reiniciar tudo de novo O jogo bugou, simplesmente, olha isso Eu acho que ativei sem querer uma O jogo bugou Vou ter que Ah, eu não acredito nisso, cara Não Acabei seu shampoo Calma, calma Calma, calma Tem que vir aqui na sorrateridade Mais ainda? Meu Deus do céu Chega uma hora que eu não vou conseguir mais não, cara Olha o que ele está fazendo na minha casa A vida está muito baixa Casa suja Casa suja Estão sujos Vai sentir na cabeça, cara Melhor, porque daí eu vou pegar mais habilidade pra dar nele logo, entendeu? Tá me entendendo, velho? Eu não posso Eu posso Eu posso acabar com todos os kits médicos Meu Deus do céu É o que eu falei, né? Dá check point, por favor, jogo Nossa, olha o dark da pang aí, ó Nossa, meu amigo do céu Vamos lá da pang Ah, estou com medo É verdade Antes de eu te matar Você vai assistir me arrecer a sua filha Não, 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 não Não Não, 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 não Não Não, 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 não Não, não, não Eu vou subir na sua filha I'm waiting a long time to take you down, Tequila. He will wait. I will crush you. I'll murder you and your kid. You're in a tight spot, little man. You've made Mr. Wong very unhappy, cop. You're already dead. You should be dead by now. Vem, cara. Vem pra cá. Desce. Cadê os caras que eles não descem mais? Eu não sei nem onde esse cara maluco tá. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. O cara tá bugado? Como você morreu? Caraca. Feleu da pang. Vem da pang, vem da pang, vem. Falta tão pouco. Eu queria aquela terceira habilidade. Está tudo over, cara. Eles deveriam ter matado você no voo. Você vai morrer, Koro. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não sei onde o maluco tá. Ele tá aqui. Já era. Ufa! O da pang foi. O da pang foi. Ele foi o meu melhor funcionário do seu, cara. O importante é que agora ele se foi. Você sabe que eu posso te levar daqui, Tequila. Cara, agora a gente tem que conseguir matar o Wong, que é o mais difícil de todos. Olha isso. O seu deletário tá lá em cima ainda? Muita paciência, 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 paciência. Boa. Wonguinho. Vem pra mim, Zé. É. Preciso só daquela habilidadezinha. Vai, spawna mais inimigo aí. Agora sim eu quero que eu spawnei inimigo. Vou pegar aquela habilidade marota. Pera. Boa. Gentezinho médico aqui. Ai, ai, ai. Peraí, gente. Peraí. 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 Vamos aí, eu. Taro. Bora. Vou pegar essa habilidade aqui, ó. Nossa. Ah, não tem jeito nada dessa habilidade, cara. Inútil, inútil, inútil. Inútil demais. Ele vai ter que ser a outra. Droga. Eu achei que ia dar certo. Ah, não tem jeito nada dessa. Eu poderia ser a posse com um rifle de sniper, se é tudo que eu queria fazer. Beleza! 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 Precisa de precisão! Não! 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 Agora você está aqui! Eu espero que você ou ela não tenha conhecido você! Eu espero que eu não tenha conhecido você! Beleza! 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 Sai daqui! Olha seu bosta! Boa! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Ah, mano! Quantas vezes eu já morri? Olha o que ele está aqui! Cara, ele ainda está no fundinho da vida! Um tequilo tequinho! Eu percebi que eu não estava gravando! Porque eu estou tão assim já! Com essa missão! Estou tão desacreditado! Eu tive que pausar a gravação! Para fazer a missão tudo de novo! Vocês viram que voltou no Dapan, né? Não bastava! Agora vai dar! Não! Sai daí! Ah, mano! Moral! Peraí! 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 Agora vai! Agora vai! Agora vai! Vem aqui, o Zé! Ai numero... Ah... 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 Oh... Ah... 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 Tico É tudo bem, é tudo por agora Eu ouvi muito sobre você Bom ou ruim? Ela nunca parou de amar você Então... Boa coisa... Todas coisas boas Oh meu Deus O papel vai levar um ano Aqui Estou cansado de levar isso para você F- Fim de jogo status Tá... Sério que é só assim Exit to main menu Então é isso Zeramos esse joguinho muito belo Que no início eu amei E no final eu odiei Com as minhas próprias forças Eu parei de gravar Umas milhões de vezes isso aqui Vocês não tem ideia gente De verdade Eu acho que assim Do dos jogos de tiro De tiro que eu já joguei na minha vida Esse aqui foi um dos mais difíceis Até mesmo o Fifty Cent Que foi um saco para passar e zerar Esse foi muito mais complicado Por inúmeras coisas O número de spawn nos inimigos é muito excessivo É muito exagerado Os inimigos não morrem com tiro na cabeça Que não faz sentido nenhum Tipo É muito muito hard E também a gente zerou no hard A gente zerou no difícil Bom Esses são os crepes do jogo Se a gente voltar para cá Vai ter o menu Com certeza E eu fiquei devendo para vocês A lojinha Sério Esse vídeo Do final vai ser o mais editado possível Aqui ó Um Lakshop Pediram nos comentários Para eu trazer Eu mostrei no comecinho desse vídeo Eu não sei quanto de tempo Que esse vídeo vai ter Tá Eu sei que aqui no meu OBS Já está mostrando mais de tipo Coisa de duas Três horas de gravação Vai ser um vídeo Bem 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 editado mesmo Tá aí ó Puxar o item Sim Quero puxar Quero puxar tudo Vou puxar tudo Eu acho que eu não vou conseguir puxar tudo Tá Ó Níveis abandonados Não sei o que das quantas Ah consegui pegar tudo Olha que legal Então aqui é o Hong Kong Marketplace Ó Bonitinho da primeira missão né Legal 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 Bacana Taiyo Vamos ver Taiyo Tá Isso aqui é da segunda missão Massa Tô de bola Vou passar meio rapidão qualquer coisa Vocês pausam tá Porque isso aqui é só uma artwork do jogo mesmo Ó Zakharov Paint house Tipo um Umas sketches né Aí ó Jogo interessante Muito bom Legalzão Esse aqui Esse aqui é aquele nível lá mais difícil que a gente Nossa esse é difícil demais cara E o jogo tem pouca missão né Por incrível que pareça Olha aí ó A casa do Wong Níveis abandonados Ah Eu acho que deviam tá na versão beta né E os caras falaram assim Não Não vamos colocar não Porque o jogo é muito chato Caracters Quem que esse maluco eu sei Também não sei quem é Eu conheço Ah o Wong Ó o Darpan Esse aqui é o Darpan Esse aqui é o Esqueci o nome dele Foi um saco pra matar ele também Olha o Zakharov Essa aqui esqueci também o nome dele de novo E o Wong Mas engraçado cara Eu senti falta De ter matado Aquele mano lá O grandão né O Yang né Chefe da Da Golden Cane Cara esse jogo tem a história bem complexa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado da série Desculpa pelo atraso da série É porque cara Esse jogo realmente Foi complicado de traduzir E de jogar De passar as missões É Vocês pegarem e entender o processo da gravação Vocês vêem tudo editado É lindo né Parece que eu passei tudo de primeira Mas cara Quando eu morri nesse jogo Eu não sei se tem um O número de contagem Das vezes que eu morri Mas nossa Essa foi a série Acho que mais complicada Aqui no canal Enfim é isso A gente vai ficando por aqui A gente se encontra Numa próxima série No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado tá Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Tchau